Fala aí meus amigos, vamos aqui ó, finalizando a noite do dia dos pais, na companhia da família Olha aí, essa barquinha aqui ó, que tá amada ali, olha aí, ó, ó, olha aí Hum, e aí, como é que tá sendo aí? Diga aí como é que tá sendo aí, o dia dos pais aí pra vocês aí, ó Como é que tá sendo aí? Bacana? Diga lá pra gente lá Deixa eu manter, sabe, tá saudinha também Pera Uma batatinha Olha aí a batatinha aí A batatinha pra baiana, né baiana? Não vai começar não Não vai começar só, vai começar essa batatinha Não acredita Beleza? Um abraço